Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo, uma linda salva de palmas. Meus amigos, nosso Deus está no mesmo ofício de sempre, fazendo maravilhas. Por isso o nome de Jesus é maravilhoso, operador daquilo que surpreende as pessoas. Mas como é que eu faço? Nós temos que comer a palavra de Deus, pessoal. Ele disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Nós precisamos ter parte com Jesus. Comendo nós vamos nos fortalecer. Eu estou dando uma palavra esse dia, Salmo 26. Julga-me Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Essa palavra em hebraico é chavé, mais ou menos assim, coisa assim. Eu não falo hebraico, é que eles fazem aquela tradução, para quem entende um pouquinho dos códigos de letra ali, eu possa pronunciar quase igual. E ela tem muito significado. Mas será que o Davi estava desafiando a Deus? Julga, não tem erro. O Senhor não vê que eu sou perfeito? Não foi nada disso. Ele estava com um problema sério e ele queria a obra feita. Essa palavra também se traduz, faça-me justiça. Que é julgar. Faça-me justiça. Por quê? Porque ele cria em toda a palavra de Deus. Ele estava servindo a Deus. Mas no entanto, ele estava com aquele problema. E ele explica. Faça-me justiça, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. O que o Senhor me ensinou, eu tenho feito. Depois você vai ler lá a Ezequias, a oração dele, ele fala também disso aí. Andei na minha sinceridade. Ele quando estava condenado a morrer, que Deus nem deixou o profeta Ezequias orar. Ezequias, não precisa orar, esse homem vai morrer. Porque a fé dele era pequena. Mas o Davi e o Ezequias eram os descendentes de Davi, anos depois. Aí ele pediu a Deus para poder ajudá-lo. E aqui o Davi disse, faça-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha sinceridade. Tem a tradução chamada NIV, NIV, nova versão internacional. Em inglês é NIV. E ela fala exatamente isso. Mas tem umas outras palavrinhas que eu não vou usar aqui. Porque não é que diminua, mas eu quero ficar aqui. Eu acho que ela tem vários sentidos. Como em português, uma palavra tem vários sentidos. Então tem essa coisa. A tradução certa seria, para o nosso caso agora, Faça-me justiça, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. O que eu aprendi do Senhor, eu tenho feito. Tenho sido sincero. É o que todo mundo tem que fazer. A gente tem que ser sincero naquilo que Deus nos revela. Então se ele falou, não sai fora. Aí ele diz mais aqui, olha. Tenho confiado também no Senhor. Além da sinceridade, o Senhor prometeu, eu tenho confiado. Você sabe que o Davi foi um cidadão que teve inúmeras guerras E nunca foi ferido numa guerra. Nunca perdeu um olho, nunca perdeu um dente, nunca perdeu um braço. E a guerra do passado era facão, era lança, coisa brava. O rete na mão, é corpo a corpo. E ele vencia tudo. Aí diz aqui, olha. Não vacilarei. Irmão, é o que nós precisamos fazer. Mas ele continua orando. Isso eu já dei. Ele diz, examina-me, Senhor, e prova-me. Veja se eu não tenho feito o que o Senhor tem me ensinado. Não é que ele estava dizendo que ele era santo, não. Porque todo mundo não tem essa condição de falar com aquele que é santo. Por mais reto que você ande, sempre tem alguma coisinha que você pendeu para o lado. Pendeu para o outro. E não é correto fazer isso. É difícil você ser 100%, vamos dizer assim, sem imputação alguma de alguma coisa que você pendeu. Olhou, não quis. Ou que você tenha feito como deveria fazer. Então examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Mas por que você falou isso, Davi? Aí presta atenção agora no versículo 3. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. O que o Davi estava dizendo? A benignidade de Deus é a bondade esperançosa que ele teve a respeito dele e dando para ele esse tipo de fé. A benignidade do Senhor é a mesma coisa para nós. Nós não merecíamos, mas Deus olhou para toda a humanidade e uns mereciam muito menos. Porque são os zeros e vezeros na arte de fazer a coisa errada. Mas Deus colocou toda a nossa iniquidade e transgressão sobre o Senhor Jesus. Ele sofreu. Nós não temos que sofrer mais hoje. Hoje nós temos que tomar uma atitude positiva na palavra. Rejeitar a miséria, rejeitar o pecado, rejeitar o sofrimento. Eu vou vencer em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu vou vencer segundo o que diz a palavra. A sua esperança bondosa a meu respeito não será frustrada na minha vida. Eu vou fazer tudo para eu ser a uma pessoa agradecida. E como é que eu vou ser agradecido? Vou ser agradecido invocando o poder de Deus, crendo na promessa, lutando para vencer a doença, a tentação. Ah, o desemprego, uma fase ruim da sua vida. Aí naquela hora que você luta e vai vencer, Deus então vai lhe abençoar. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Ela o impediu de muitas vezes falar o que não deveria. Porque tem vezes que a gente pensa que Deus está atrasado, que Deus está errado. Ele não erra, pessoal. Ele é simplesmente o mesmo, do passado e será para sempre. Aí ele disse assim, da mesma maneira. E tenho andado na tua verdade. Deus, tenho até me prejudicado. E conosco acontece a mesma coisa. Poderíamos forçar uma barra, mas não é correto fazer isso. Então chegou um ponto que a gente vê que a pessoa está sendo inocente. A gente para a negociação. E às vezes nem fazemos negócio com ela. Porque ela dá umas mancadas e que a gente pode abusar. Não, não. Chegou um ponto, é isso aqui. Está satisfeito? Isso está bom para você? Então vamos fazer. Quem trabalha em negócio. Quando você faz isso, aparentemente você tomou um prejuízo. Mas Deus vai recompensar você. Ele vai dar a você aquilo que realmente você tomou de prejuízo multiplicado. Porque você obedeceu a verdade dele. Ele falou claro. E tenho andado na tua verdade. Depois falou mais outras coisas, mas não é para o nosso assunto aqui. Mas fica essa palavra para você. Então, você pode pedir. Deus, faça-me justiça. Porque o diabo não pode colocar em quem quer que seja. Principalmente quem é de Jesus. Porque esse já não está mais disponível para ele. Esse é de Deus. Qualquer mal. Não pode colocar um prejuízo. Não pode colocar um sofrimento. Você não pode colocar uma tentação. Não. Não vai colocar não. Em nome de Jesus, eu vou resolver essa coisa com a palavra do Senhor. Faça-me justiça, Senhor. Pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. A vitória é sua. Depois eu tenho outro ensinamento que eu estou passando aqui. Depois quando eu passar para o pastor Jaime. A minha parte está terminada. E venha dele. Mas vou orar com ele para Deus abençoar você. Em nome do Senhor Jesus. Por falar em abençoar. Nós vamos agora ver as campanhas missionárias. Ah, missionário. Você vai sempre em Curitiba. Uma pessoa. Por que que só vai? Porque Deus está mandando. Agora eu também vou passar em uma vez por mês em Salvador, na Bahia. Por que? Porque Deus está mandando. Você me vai, eu vou ajudar os bairros lá. Eu estive lá um dia a dia, mas foram tantas bênçãos. Meu irmão, eu fiquei maravilhado com a coisa. E já temos visto alguns, uma reportagem que aconteceu lá. É o mesmo local. Um local grande. Eu pedi para reservar para nós. Durante um ano, uma vez por mês. Vou fazer de manhã à tarde e à noite, para abençoar os meus amigos lá. Ó, gente. Nós vamos gostar. E vai gostar mesmo. Vamos agora, em nome de Jesus, a essa reportagem. Vivemos uma tarde poderosa em Salvador, Bahia. Os melhores momentos das reuniões ministradas pelo missionário R.R. Soares, você confere agora. A começar pela pregação da palavra. E o que nós temos que fazer hoje? Acreditar e confessar e não deixar o diabo nos enganar. Na hora que você entender a sua posição em Cristo e sentir a unção de Deus, você pode determinar o que quiser que Ele vai fazer por você. O missionário sempre faz a oração da fé, para que, em nome de Jesus, os problemas saiam. Às 14 horas, foi a vez de quem sofria de problemas na coluna ficar curado. Se você crê, levanta os dois braços e diga, eu creio. Então, agora, quatro vezes, você vai até o chão assim, em nome de Jesus. Bem rápido. Quatro vezes. Isso. Olha só, pessoal. Esta senhora é incentivada pelo missionário a firmar os passos na fé. Pode andar, irmã, em nome de Jesus. Deixa ela vindo. Vem, irmã. Vai cada vez mais forte. Fala em nome de Jesus. Vai falando. A senhora é mulher de fé. Está melhor, irmã? Melhorei mais porque eu levantei um pouco. A senhora não estava podendo levantar? Solta, não. Eu fico me segurando em casa, tenho cadeira, tenho andador. Só tenho esses dias, não tenho andado. Mais de um ano já. Então, só vai dar mais dez passos aqui agora. Vamos lá. Sozinho. 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 Um. Dois. Vai. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ela está contando. Oito. Nove. Dez. Agora só vai dar meia volta. Vai firme agora. Só falta dez passos para a senhora chegar lá. Vai dando. Vai dando no nome de Jesus. Quanto tempo você estava assim nesse mal? Olha, eu já venho há treze anos com problema de... Treze. Treze. Mas sem andar mesmo assim, eu estou... De uns três anos para cá que eu piorei mesmo. Agora você está melhorando mesmo. Vai agora. Tem que fazer isso todo dia. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você triunfará. No culto das 16h30, 120 pessoas são curadas de caroços. Ô missionário, meu caroço sumiu. Quem é que o caroço sumiu, levanta a mão que eu vou contar agora. Levanta a mão porque eu quero contar. Lá atrás estou vendo duas mãos. Estou vendo. O que mais? Vai levantando a mão e balança a mão assim que eu quero ver. Três. Quatro. Falta duas pessoas só. Ei diabo, você vai levar uma coça hoje que não é brincadeira, hein? Mete chicote nele, Jesus. Chicote de fogo, Jesus. Hein? Já passou cinco? Então, mais cinco. Já passaram três de novo. Então, pronto. Já estamos com 120, pessoal. Ô, vamos aplaudir a Jesus. Esse é o poder de Deus que é capaz de transformar nossas vidas por completo. Transforma, pessoal. Nós temos que aprender a andar pela fé. Se não andamos, vamos levar uma bronca. Lembra do Pedro quando Jesus vinha sobre as águas? Senhor, se é estu, manda me ter contigo. E não dê opção para Jesus. Quem era Jesus? Se é estu, manda me ter contigo. Vem, Pedro. E o Pedro saiu com fé e saiu andando. Sozinho. Só precisava falar. Vem. Ele foi. Mas ele fez o que não devia fazer. Ele reparou na força do vento. É água. Meu Deus, como é que eu estou andando? Aí começou a nafrogar. E às vezes nós falamos a mesma coisa. Somos abençoados. Mas não pode. Mas Deus vai dar a benção agora. Por falar em benção, o segundo ensinamento que nós estamos vendo é Romanos capítulo 10. E eu não posso nem pegar o que eu já dei, porque senão não chega onde eu tenho que chegar. Nós começamos no versículo primeiro. E que é esse eu vou falar com você. Depois eu vou mudar o de hoje. Aqui no versículo primeiro ele falou assim. Paulo falando. Irmãos. O bom desejo do meu coração. E a oração a Deus por Israel. É para a sua salvação. Às vezes nós não prestamos atenção que é a salvação. Nós temos familiares, a mulher ou o marido, o filho ou a filha, o neto ou a neta, o gerro ou a nora, que estão perdidos. Essas pessoas não estão buscando a Deus. E vão se perder eternamente. E nós sabemos disso. Mas nós não tomamos a decisão, não. Eu vou buscar a Deus. Porque Jesus disse claramente na palavra dele. É ato 16, versículo 31, pela boca também de Paulo, lá na prisão em Filipos. O carcereiro, quando viu o terremoto abrindo toda a prisão, pensou que todo mundo tinha fugido. Era noite, não tinha energia elétrica. E estava tudo escuro. E Paulo e Silas louvando a Deus. Aí ele puxou a espada e quis matar o Paulo. Não faça isso. Todos nós aqui estamos. Ele pediu luz, acenderam a luz lá, a lâmpada, a lamparina. E deram, ele saltou no meio e pediu a Paulo, ajoelhando. Senhores, o que eu faço para ser salvo? Porque ele viu o milagre de Deus. Um terremoto que abriu todas as portas do presídio. Educado ele. Mas que não queriam nada em quem quer que seja. Ah, isso aqui é a mão de Deus. Aí Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Mas nós não estamos vendo essa parte. O dia que uma pessoa numa família se converte, através dela, o manto da salvação está estendido sobre toda a família. E se alguém se perder, é que ela não reivindica. Eu reivindicava isso quando era menino. Pai, eu vim. Traga papai, traga mamãe, traga Dilso. Humberto, a Ir, que é minha irmã, o Haroldo. E todo mundo veio. Mas cada um tem seus familiares. E teve um deles para mim, se a minha mulher não se converte. E não sei, eu falei, vai, vai devagar. Vai buscando a Deus. E se converteu. E era de outra religião. Foi então, Deus faz a obra. Aí o Paulo tinha um problema. Ele estava sabendo que o Israel não seria salvo. Mas o Israel não era povo de Deus? Era, mas rejeitou Jesus. Mas muitos na igreja se consideram povo de Deus. Mas não se converteram ainda. Cantos, hinos, oram, gostam, falam da igreja. Muitos são até dizimistas, ofertantes. Mas não estão buscando a Deus como deveriam buscar. Temos que orar, irmão. Pelos nossos irmãos e amigos. Que às vezes estão do nosso lado. Mas lá no céu não estarão. E se nós orarmos? Pode pedir que Deus dá as nações. Está escrito ali. Ele dá as pessoas. Ele quer salvar. Então nós vamos tapar a brecha entre o homem e Deus. Tapamos com a nossa oração. Com a nossa fé e Deus dá a benção. O bom desejo do meu coração. E a oração a Deus que ele fazia. Por Israel é para a sua salvação. Porque eles dão o testemunho que tem zelo de Deus. Muitos que dizem cristão tem zelo. Não, eu creio em Deus. Chega até a brigar. Mas não está salvo. Jesus diz que quem não nascer de novo. Está lá em João. Capítulo 3, versículo 3 e 5. Não pode ver o reino de Deus. O rapaz não entendeu. Mas como é que vai nascer sendo velho? Vai voltar no vento da mãe? Quem não nascer da água. Que é a palavra de Deus. E do Espírito. O Espírito Santo. Não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Se uma pessoa que não nascer de novo entrar. Uai, como é que fica isso? Ele é verdade. Irmãos, é coisa séria. As pessoas que no passado abandonaram a verdadeira fé. E começaram a criar uma posição de costumes. Vão dar conta a Deus. A Bíblia é clara sobre idolatria. Mas criaram os ídolos. Isso não pode. E tanta coisa que não pode. A Bíblia fala lá no Apocalipse 22. Versículo 18. Você vai ver isso. Que se alguém acrescentar alguma coisa ao que dá a revelação. Deus vai acrescentar as pragas de todas as pragas que estão aqui na vida dele. E se alguém tirar. Deus vai tirar a parte dele da salvação. Isso é uma coisa que nós temos que fazer com muita perícia. Servir a Deus. Para não queremos forçar a barra. E estarmos sendo achados mentirosos. Aí ele diz. Eles têm zelo de Deus. Mas não com entendimento. A palavra está junto de ti. Na tua boca e no teu coração. Deus determinou. Que quando a pessoa ouvisse a palavra. A pregação do evangelho. Essa palavra evangelho. Ela atrapalha muitas pessoas. Que pensam que é a religião dos crentes. Evangelho significa boa notícia. Quando ela ouve a boa notícia. Abre o coração. A palavra de Deus que trouxe. Fica junto dela. Eu ouvi o evangelho pela primeira vez. Há 68 anos. Aceitei Jesus. Essa palavra está comigo. Vieram mais. Mas ela é a base. Vamos dizer. Ela é a minha mãe. Num reino espiritual. Não me abandonou. Com você pode acontecer a mesma coisa. Ou ainda não aconteceu. Ou você está correndo riscos. As pessoas de vida eterna. Porque do jeito que nós morremos. Vamos ficar para sempre. Morrer salvo. Salvo é. Morrer perdido. Perdido é. Mas que diz. O que está decidido. O que Deus decidiu. O que Deus falou. A palavra está junto de ti. Na tua boca e teu coração. Quem fala disso é Isaías 55.11. Essa é a palavra da fé. Que pregamos. Que Jesus pregava. Os apóstolos pregavam. Que nós temos que pregar. Versículo 9 agora. A saber. Se com a tua boca. Confessares ao Senhor Jesus. É com a boca. Eu confesso que aceitei Jesus como salvador. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Serás salvo. Não tem mistério algum. Mas esse confessar. O diabo faz tudo para você não falar. Porque ele vai perder um súdito eterno dele. Um companheiro de sofrimento. No lago de fogo e enxofre. Mas Deus não quer que você seja companheiro dele. Ele quer que você seja de Jesus. Que você vá para o céu. Você desfrute da riqueza. Desse reino da perfeição. Onde nós vamos conhecer a grandeza de Deus. E nunca vamos parar. Nunca vamos sair de lá. E quem não entrou. Nunca vai entrar. É aqui ou lá. Que você tem que decidir. Aqui o sedicite vai estar no céu. Ou se vai estar na perdição. Creio que Deus o tomado será salvo. Essa palavra salvo. É a língua grega que foi escrito. O novo testamento. Significa. Serás curado. Serás prosperado. Você prosperará. Você será libertado. Você será uma nova criatura. Você vai ser gente de Deus. O sozo. Que é a palavra grega. Embarca. Abarca tudo isso aí. Agora ele diz assim. Visto que com o coração se crê para a justiça. Você não crê com a mente. É com o coração. Não tem nada a ver com o raciocínio. O doutor que tem mestrado, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, livro de docência, não sei mais o quê. Às vezes não entende. Porque não é a mente dele que é capaz de pegar qualquer enigma e decifrar. A palavra de Deus se discerne espiritualmente. Visto que com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Se você não confessa que você não é. Quando você é, você fala de cara. Você tem prazer. Eu ri muito quando era menino na igreja. O pastor contou que uma outra igreja da nossa. Um rapaz foi para o exército. Aí o pastor o chamou e disse. Olha, cuidado, hein. Lá no exército, vamos fazer piada com você. A gente era muito pequeno. Pouca gente. O pessoal não gostava dos evangélicos. Aí ele foi, você vai se ver. E passou três meses lá. Entrou, ficou lá. E teve umas confusões no país. Seguraram, três meses depois voltou. Ele chegou lá, era um rapaz já mais forte. E já andava sério, olhava sério. Fizeram dele um homem em pouco tempo. Antes era um rapaz irresponsável. Aí chegou conversando e tal. E o pastor disse. Olha, está aqui o irmão tal. E aí irmão, como é que foi o exército? Valeu o conselho? Valeu, pastor. Entendi direitinho. Ninguém sabe que eu sou crente. Ah, mas eu gargalhei na igreja. Em vez de chegar a dar o testemunho, ele se escondeu completamente. A pessoa que se esconde, porque não é. Bom, continuando aqui agora. Visto que o coração se crê para a justiça, como a boca se faz com a confusão? Porque a escritura diz, tá? É dita, é verdade. Todo aquele que nele crê, não será confundido. Não será frustrado. Não será derrotado. Não será envergonhado. Mas crê, não com a mente. É com o coração que se crê para a justiça. Que faz a justiça de Deus operar. E ao fazer, você confessa. E ao confessar, Deus abençoa você, em nome de Jesus. Amém? Olha, eu vou agora pedir a novela da vida real. E é um caso muito importante para nós aqui hoje. E você pode ter certeza que vai servir para você. Aí o pastor Jaime continua com o programa. E a minha oração vai ficar junto com ele. Que Deus use o pastor Jaime poderosamente. Maestro, por favor. Diva sempre teve um ótimo relacionamento com a sogra. E quando ela falece no início de 2020, Diva fica extremamente abalada. Uns três dias depois da morte da minha mãe, ela não queria desligar a luz do quarto. Ela nunca foi de dormir no claro, sempre no escuro. Não tinha medo do escuro. Eu tinha medo de ficar sozinha. Tinha medo de dormir no escuro. Eu tinha medo de tomar banho. Quando minha esposa saiu para trabalhar, eu ficava tremendo, meu coração de medo. Foi só piorando. A minha esposa era assim, era uma pessoa muito dedicada à nossa casa. Bolo, essas coisinhas. Não tinha vontade de fazer mais nada. Inclusive, o jardim dela quase não mexia. Só queria ficar deitada. Não tinha vontade de conversar, de sair. Eu nunca fico sem fazer minha unha, sem fazer arrumar o cabelo. Eu não estava me importando. E aquilo estava me deixando assim, mais doente ainda, porque eu sabia que aquilo não era meu. Aí ele foi percebendo. Eu falei, mas por que está acontecendo? O médico já me passou para um psiquiatra. O psiquiatra falou que eu estava com síndrome do pânico. Foi medicada e tal, mas parecia que o remédio não estava fazendo efeito. Voltemos no médico de novo, ele aumentou as doses do remédio, e ela só ficava dormindo. O remédio só dava sono. Fiquei um ano nesse sofrimento aí. Eu fui me apegar com a oração, me apegar com Deus, me apegar com Jesus, porque eu sabia que Ele ia me curar. Somos convertidos, Deus de 2008, e temos a nossa TV em casa, somos patrocinadores. Ela começou a assistir A Volta da Vitória, o SOS da Fé. Eu ligava a TV de manhã, a TV o dia inteiro, e eu me sentia alimentada, ia me encorajando. Aí é quando ela começou a tomar água ungida. A hora que eu tomava água, eu sentia uma paz. Na Volta da Vitória, eu sentia alívio. E ali ela foi se curando, começou a reagir. Então foi assim que Deus foi agindo nas nossas vidas, na vida dela. Parou aquela vontade de ficar deitada, parou aquela vontade de não fazer nada, voltou tudo à normalidade. Então aí eu senti que eu estava bem. Diva começa a buscar pela cura da depressão em janeiro de 2021. E em março, ela se sente totalmente liberta. Fui curada da depressão, aí me veio uma dor de cabeça tão forte, muito forte, que era tão intensa, tão forte, que eu amanheci com o rosto inchado. Parecia um fofão, meu rosto tão inchado. Aí eu até falei assim, mas será que tem que consultar? Mas não. A minha fé vai me curar. E comecei a tomar a ungida do fala amigo do pastor Rogério Postigo. Aí ele falou que quem tivesse com dor de cabeça que tivesse a mão na cabeça. E eu pus a mão na minha cabeça, exercitei a minha fé e fui curada. Fui curada que nunca mais eu tomei um comprimido para dor de cabeça. Graças à nossa TV, hoje ela está liberta de todos esses problemas. Hoje estou 100% bem. Graças a Deus, eu tenho tentado me arrumar, eu tenho tentado fazer isso à casa, fazer minhas coisas, que sempre gostaram de estar fazendo. Hoje ela é feliz da vida. Hoje ela arruma a casa, hoje ela tem vontade de passear, tem vontade de sair de casa. A gente vai para os mercados, a gente sai, a gente vai viajar, não tem mais medo, fica sozinha em casa. Eu sou feliz mesmo, porque eu estou curada. É um motivo de patrocinar a obra, que essa obra não pode sair do ar, pregando a palavra, ganhando almas. Então eu também faço parte disso, eu fico feliz por isso. Não só ela, como toda a minha casa, tem paz, tem tranquilidade, temos saúde. Só gratidão a Deus, só tenho que agradecer a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, né? Bonito. Daqui a pouco vamos fazer uma oração, quem tem depressão aí, está com a tristeza na alma, sempre com uma depressão, com uma ansiedade, com síndrome do pânico, se prepara, nós vamos fazer uma oração e Deus vai abençoar bastante. Por quê? Porque a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados. você entende como o Senhor pregou para você? Com o coração se crê, com a boca se confessa, tanto para a salvação, como para a cura, para a liberação, qualquer que seja abenço. A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Você recebe, ela lhe dá a fé. Você assume, você toma posse. Eu tenho falado para o povo, orar com a palavra, sempre orando com a palavra de Deus, assumindo, tomando posse do que ela diz, você verá a glória de Deus. Vamos responder as perguntas? Primeira pergunta, diretor, por favor. Missionário, por que Deus não deu a chance a Moisés para entrar na terra prometida? Hoje o pastor Jaibe está respondendo. A Bíblia fala claramente sobre isso. Por quê? Porque lá no livro de números, no capítulo, você começa a aprender no capítulo 20, quando Deus mandou ele falar a rocha e ele feriu a rocha. Porque o povo de Israel provocou essa ira nele, provocou um descontrole no Moisés, que era o homem mais manso. Mas ali ele perdeu a benção. Depois ele orou, ele pediu a Deus. Será que Deus falou para ele? Já falamos nisso, não vamos falar mais. Já era uma sentença, já estava decretado, não podia de modo algum. Moisés subiu ao monte, Deus mostrou toda a terra para ele, tudo, tudo que ia ceder que ia ser de Israel, mas ele não entrou. E nós não temos que questionar, ele não entrou naquela ali, fisicamente, mas depois lá, entenda bem, no monte da transfiguração, Jesus estava com três discípulos, João, Pedro e Tiago. E a visão era de quem? Moisés e Elias. Aí tem um debate teológico muito grande, o que significa aquilo ali? Bem, muitos creem dessa maneira que é uma visão do reino futuro. O Elias, ele não morreu, ele foi arrebatado. Então, Elias representa aqueles que no dia do Senhor estiverem vivos, vamos dizer que fosse hoje. O Elias estava nos representando, seremos arrebatados. Moisés, a Bíblia fala taxativamente que ele morreu, ninguém sabe, Moisés foi um homem tão especial para Deus que o próprio Deus o sepultou. Que depois o Tiago queria discutir a respeito do corpo dele e o Miguel, um dos primeiros príncipes, que é o anjo, ele disse, o Senhor te repreende, o Senhor que sabe, o Senhor que nem discutiu, não tomou conta daquilo não, então é muito bonito isso, porque lá mostra o quê? A Moisés, na entrada, tanto que Moisés é tão conhecido em várias religiões, mas o Moisés perdeu essa benção e às vezes nós também perdemos uma benção, não perdemos a vida eterna, não perdemos a salvação, mas perdemos alguma coisa por causa de um descontrole, um momento da nossa vida, não são poucos não, acho que creio que todos nós já perdemos alguma coisa por um momento, é aquele momento em que você simplesmente não ouve, não age conforme Deus manda, mas Moisés sempre foi um homem, vamos dizer assim, santo. Vamos agora a segunda pergunta, por favor. Missionário, como buscar a face de Deus? Buscar a face do Senhor, isso aqui é a coisa que a Bíblia fala, bem claro para nós, o que diz Salmo 34, versículo 10, Davi fala para nós assim, Salmo 34, versículo 10, como eu gosto desse versículo, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta, buscar aquela palavra que está aqui, vai trazer para você o quê? que vai suprir a sua necessidade, que vai te dar a revelação, cura divina, o que é buscar a face do Senhor? Eu vou buscar a palavra que fala da cura divina, prosperidade, a mesma coisa, salvação de um filho, de uma filha, isso é buscar a face do Senhor, é você ter Deus te respondendo, não procure ver Deus fisicamente, Deus pode até se revelar para você, Ele é Deus, mas entenda, Deus é Espírito, e nós conhecemos Deus na sua palavra. Segundo aos corintios, diz assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já ou não conhecendo deste modo, ou seja, quantas vezes você ouve assim, Jesus era, claro Jesus era, o cabelo dele era assim, não, aí falam Jesus ocidental, Jesus oriental, Jesus, esquece, nós não temos, um dia o veremos face a face, nós temos que conhecer Jesus como Ele sempre foi, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, se fez homem, pessoa humana, Jesus Cristo habitou entre nós, mas buscar a sua face hoje, é buscar a revelação da palavra, e de quando você está faltando alguma coisa, quando você já tem, você já está andando com ela, então busque a palavra de Deus, como Davi falou, e ela vai suprir a sua necessidade, os filhos dos leões, os poderosos deste mundo, necessitem, sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, a revelação de Deus, eu não vou ter falso, porque a Bíblia fala que Deus nos deu, tudo o que diz respeito a vida e piedade, então buscar a face do Senhor, não é buscar ver se ele era moreno, não era claro, se o cabelo dele era comprido, é curto, se você tinha barba ou se tinha bigode, não, é você buscar a revelação de Deus, e você vai ser abençoado, abrindo o coração por favor, o missionário, recebeu diagnóstico de ansiedade e depressão, quero ter uma vida normal, mas me sinto como se eu estivesse preso em meus problemas, confesso que estou cansada de passar por tanto sofrimento, preciso me libertar, o que devo fazer? Pastor Jair respondendo, eu vou olhar já já sobre isso, nós temos que aprender uma coisa, nós temos a mente de Cristo, primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,16, ele vai colocar ali, eu leio com vocês, primeiro aos Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, então vamos que a sua mente não é devassa, que é, você tem frio moral, se vier alguma coisa imoral, não, eu sou morto para o pecado, eu tenho a mente de Cristo, mas a mesma coisa, você não tem uma mente perturbada, de que uma hora você pode fazer uma loucura, de que uma hora isso pode acontecer, não, quando surgir esse pensamento, responda, Jesus, o nosso exemplo, quando ele foi tentado pelo diabo, ele só respondia como? Para a palavra de Deus, a mesma coisa, então, você tem que responder com a palavra, Deus me deu a mente de Cristo, a mente não é depressiva, porque se você, quem trata de depressão, você vai ver que é o psiquiatra, né, se surgiu algum, algum problema neurológico, neurologista, vai lá fazer, então, trata da cabeça, nós temos, na Bíblia Sagrada, de vez em quando, você vê assim, sonda os meus rins, já viu isso? Os rins ali, que eles, não passaram desacreditando, que as emoções também estavam aqui, então, nós temos que entender isso, a interpretação bíblica, também tem a chamada, interpretação histórica, quando você vê isso, mas a forma da mente, onde estão as emoções, onde está, entende bem, onde o diabo ataca, tanto que a ciência fala sobre isso, que é falta disso, falta daquilo, que atinge ali, não sei mais o que, bem, esse é o doutor que vai explicar para você, nós temos a palavra de Deus, que diz que nós temos a mente de Cristo, então, veio aquela tristeza, não, a alegria do Senhor é a minha força, como cada senhora lá do sul, você assume a palavra, toma posse da benção, e você vai ver a glória de Deus, coloque isso, não é só para depressão, para ansiedade, entende, para inquietação, a ansiedade, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda, a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, está lá, Filipenses 4,6, diz, não estejais inquieto, a tradução, inquietação, é a ansiedade também, não estejais ansioso, por coisa alguma, por quê? Nós temos a mente de Cristo, glória a Deus, essa é a palavra para vocês, já já, oração para quem está sofrendo com depressão, com ansiedade, vamos fazer o seguinte, vamos falar da nossa TV, diretor, por favor? Em 2011, o meu marido morreu, de câncer de estômago, então eu fiquei com depressão, com síndrome do pânico, fiquei afastada do trabalho, pela psiquiatria, eu peguei e mandei instalar, a nossa TV na minha casa, e eu ficava o dia inteiro, com a televisão ligada, e aquilo ali era companhia para mim, o pastor já me falava muito, orava muito por síndrome do pânico, e eu fui sendo mulher, quando eu vejo, eu não estava com medo mais de nada, voltei a trabalhar, e fiquei muito bem, o meu irmão, que ele, usuário de álcool, drogas, usou todos os tipos de drogas, e acabou virando morador de rua, levei ele para a minha casa, e foi mais uma vez, a nossa TV, foi assim, excelente, e assistindo, e ali foi acontecendo a libertação, e hoje já tem três anos, que ele está seguindo o Senhor, a nossa TV, foi uma benção na minha vida, na minha casa. Amigo, a nossa TV, igreja na sua casa, tanto a senhora do Paraná, como a senhora dando testemunho, você vê, por quê? São 11 canais evangélicos, tem o canal da Bíblia, por exemplo, o locutor lendo a Bíblia o dia todo, mas tem pregações, o canal das igrejas, são pastores de todo o Brasil, de hora em hora, que estão pregando, tem o canal Show da Fé, que é o próprio missionário, de hora em hora pregando, eles vão passar aí, pega a programação, leve com você, depois você liga, e se eu não ligar, é papel, não precisa devolver, querendo você deixa o nome, o telefone, aí você quando o pessoal da nossa TV ligar, faz toda a pergunta para eles, está bom? Pode deixar o nome e o telefone aqui, que fica melhor, tá? E você de casa, 0800-201-4000, 0800-201-4000, o que ela falou? A nossa TV era a palavra de Deus, toda hora no coração dela, falando sobre a depressão, aquilo foi levantando a autoestima dela, a outra senhora também dava até a volta da vitória, que daqui a pouco vamos dar a volta da vitória, e só Deus fazendo maravilhas, maravilhas, amigo, nossa TV é a igreja dentro da sua casa, então está aí 0800-201-4000, 0800-201-4000, nossa tv.tv.br, faz diferença para você, faz diferença na sua casa, agora vamos fazer o seguinte pessoal, ver as missões, nós temos um testemunho bonito aqui lá do Peru, por favor. Um dos países que mais temos recebido testemunhos é o Peru, Deus tem operado grandes coisas no meio dos nossos irmãos, que nos contam com alegria tudo o que tem experimentado através da palavra de Deus. Eu me sentia mal, estava doente, não podia comer, vivia chorando, tinha problema no meu lar, tenho problemas na tireoide e tenho diabetes, eu conheci por meio da televisão, e um dia falei para o meu marido que me trouxesse, que eu queria vir. No domingo, às seis horas da manhã, ele me disse, vamos, eu vou te levar à igreja. E agora sente essas dores ou sumiram completamente? Sumiram, o da tireoide já não dói mais, a diabetes baixou, estava em 200, agora está em 80. Não passa disso, quando faço o controle, está normal, já tenho alegria, converso com as pessoas, com minha filha, porque nem com meus filhos, já não queria conversar. Agora estou alegre, irmã, e é por isso que eu venho. Nesta congregação, Deus mudou a minha vida. Graças a meu Deus, graças ao meu Jesus Cristo. A fidelidade de muitos, nos ajuda a continuar auxiliando vidas, a serem transformadas, por intermédio das missões. Quando eu fiz, senti o chamado, a ajudar a obra de Deus, sim, com certeza. Isso em primeiro lugar, sempre estou orando, peço para Deus usar o missionário, cada vez mais e mais. Meu Deus, é muito bom, muito bom mesmo. Olha, o problema do missionário, como a igreja, como toda a igreja, é maravilhosa. Quando entrei ali, comecei a aprender. Eu sempre tive fé, mas não basta ter fé, Deus é muito mais. Aí fui aprendendo, a determinar, como tomar a aposta da bênção. Patrocinadora para mim, é tudo, é Deus da minha vida, é tudo. Pregaremos cada vez mais na América do Sul e também por todos os países da Terra. Aonde Deus nos enviar, ali faremos casa de oração. Você vê, no Peru, nós estamos falando no Oriente Médio, damos o lugar, patrocinador, continue fiel no chamado. Você tem a nossa cartelinha de oração? Se não tem, pede para os nossos obreiros, missionários da Pinho, para fazermos a oração. Se estão fazendo a oração à noite, ali você vai empregando as suas palavras, pode pedir para eles, que é de vocês. Se nunca fez a inscrição, faça também. Aqui tem a oração, propriamente dita, não é a oração. Aqui dentro tem as contas, onde você pode depositar. E aqui dentro, aqui na frente, tem o QR Code, que é uma revista que é eletrônica, é só colocar o celular na câmera e passa para o seu celular, tá? Você de casa, pega aí o celular, abre na câmera e tira ali todas as informações, como ajudar, cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária, quem não consegue, eu dou as contas, vamos lá. Você tem no Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, ou Santander. Bradesco, primeiro, 3378-2, conta 29315-6, Itaú, 04-06, conta 42717-9, Banco do Brasil, 04-72-3, a conta é 62120-0, o Santander é a agência 3795, a conta 013-00-0021-5, banco diferente, você transfere do banco e você tem para que a igreja tem. É fácil, quando é o mesmo banco, você sabe no aplicativo do banco, palavra transferência, mesmo banco, só a agência e conta. Banco diferente, começa pelo número do banco, o Bradesco é 237-341, Banco do Brasil é 001, Santander 033, número do banco, da agência, da conta, do nome, Igreja Internacional da Graça de Deus, e o nosso CNPJ, 30902-803-0001-00. Pelas lotéricas, que já fez na lotérica, fala uma lotérica e diga, a doação show da fé, mesmo que não peçam o código de 3091-2065, pode fazer também pelo Pix, abre no aplicativo do banco, palavra Pix, aperta e vai sair outra página, apagar QR Code, sai uma camerazinha, coloca em frente, confere os dados, são da igreja, coloque o valor, e você que está assistindo ao programa, em qualquer horário, conte sua bênção, através dos seguintes números, Rio de Janeiro, 0 prestadora 21, 2141, 3510, ou 2448, 1610, São Paulo, 0 prestadora 11, 3181, 9022, ou 335258, 80. Vamos agora dar a volta à vitória, fiquem de pé, por favor, quero você se alegrando, depois vamos fazer oração, para todos que estão sofrendo, com ansiedade, depressão, e eu estou orando também, para quem tem esse dia, ficado com resfriado, pessoal, muita gente com resfriado, muita gente com o nariz entupido, muita gente sentindo a garganta, chega aí, chega a rinite, chega a alergia, chega a sinusite, está amarrado em nome de Jesus, pronto aí maestro, solta por favor, vamos lá. Todo mundo com resfriado, todo mundo com resfriado, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá, quem é? É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, glória, o amor de Deus é grande, eu guardo o coração, o amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão, a nossa fé é tudo, a nossa fé é Deus, ele tem a misericórdia, e a misericórdia, e a piedade dos filhos seus, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história, glória, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, tomando o corpo da bênção, irmão, não me possa e dá a tua bênção, não me possa e dá a tua bênção, não me possa e dá a tua bênção, Deus quer te dar, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, que vem te ajudar, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador, o Seu poder é lindo, vem para nos furar, vem para fazer milagres, maravilhas vai operar, oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo para cá, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, sem luz e visitar, oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, oh glória, agora fecha os teus olhos, pai, eu falei que faria a oração, para quem sofre com depressão, com síndrome do pânico, com uma ansiedade, um ataque de medo, que a pessoa não sabe descrever, o que ela sente, Deus é um desânimo que vem, é uma vontade de desaparecer, de sumir, oh Deus, de ficar isolado de todo mundo, e as vezes vem maus pensamentos, geralmente a depressão, vem acompanhada de pânico, e confusão mental, venha meu Deus, essa pessoa que diz, é comigo, eu quero me libertar hoje, oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a palavra está junto deste povo, a palavra está no teu coração, e na tua boca, você tem a mente de Cristo, verdadeiramente, Ele levou sobre si, as nossas doenças, Ele levou sobre si, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados, essa palavra está junto de ti, com o coração se crê, com a boca se confessa, eu uno a minha fé, com a sua fé, levanto a minha voz, na autoridade, me dirijo ao mal, e digo, depressão é hoje, para sempre, eu fecho essa porta, e digo, saia, vai embora depressão, vai embora síndrome do pânico, vai embora transtorno de ansiedade, depressão profunda, ansiedade generalizada, confusão na mente, medo que vem do nada, é a perturbação, pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento que a pessoa vai cometer uma loucura, vai embora mal, é uma dor de cabeça que vem, é uma aceleração no coração, a mão fica gelada, e a pessoa começa a sentir uma pontada no peito, como se ela estivesse tendo um infarto, é uma dor muito forte no peito que vem, sai a dor, vai embora agora, eu exijo, eu ordeno, eu determino, eu falo na autoridade, eu falo no poder, que é no nome de Jesus, que você vai embora a dor, que sai agora, essa tremideira no corpo, vai embora, essa aceleração no coração, e essa friagem nas mãos, vai saindo, desaparecendo, isso meu irmão, com voz de autoridade, você pode levantar a sua voz, quando esse mal, e dizer, saia da minha vida, depressão, saia ansiedade, saia perturbação, saia medo, saia confusão mental, conflito nos pensamentos, e eu digo também, é o problema respiratório, que essa pessoa, tem falta de ar, constantemente, vai embora a sinusite, vai embora a rinite, alergia, que apareceu com frio, que veio, que essa pessoa, tem sentido, uma dor de cabeça forte, essa pessoa, está com dificuldade, para respirar, e eu digo, esse demônio, que aumenta a pressão, do nada, o emocional, dessa pessoa, anda muito abalado, e de repente, a perversão, fica desregulada, sai da grávida, sai deste homem, sai dessa mulher, vai embora a pressão alta, essa ameaça de enclampos, vai saindo, em nome de Jesus, eu exijo, eu ordeno, não pode ficar, em nome de Jesus Cristo, toda a opressão maligna, ainda que exista, uma obra de bruxaria, uma obra de magia negra, um demônio, escondido na vida, dessa pessoa, ouça a minha ordem demônio, solte essa pessoa, saia daí agora, estremeça espírito mau, estremeça espírito mal, solte essa pessoa, vai embora, com a sua perturbação, essa pessoa, está vendo vultos, ela ouve voz, dentro de casa, ela escuta barulho, quando não tem ninguém, sai, toda a opressão maligna, toda a opressão diabólica, é quebrada, é anulada, em nome de Jesus, levante as suas mãos, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, oh, de glória a Deus, meu irmão, diga obrigado Senhor, eu recebo a minha bênção, em o nome de Jesus, amém, oh glória a Deus, Jesus é bom, olha, vou pegar agora, com o microfone, não é que é caso de depressão, só queria que você fale, pastor Jaime, eu estava hoje, com esses dias, eu tenho sentido essa depressão, tenho sentido essa ansiedade, e cheguei hoje, estava com um peso no corpo, uma dor de cabeça, e foi embora, só levante a mão assim, que a gente sentiu uma libertação, de depressão, de ansiedade, faz assim, por favor, olha como as pessoas, glória a Deus, agora, quem estava com dificuldade, para respirar, alguém estava assim, eu estava, pastor, respiração, alguém mais da respiração, quando muda o tempo, já vem, parece até um bodinho, espirrando toda hora, melhorou, glória a Deus, Jesus está aqui pessoal, fazendo coisas bonitas, pode ter certeza disso, quem estava com essa alergia, que eu falei, da respiração, que estava espirrando muito, daí, sentiu até uma tosse, você estava sentindo, e sentiu que isso parou agora, só levanta a mão assim, alguém estava assim, glória a Deus, esse é o nosso Deus, amém pessoal, vamos aplaudir novamente, vão lá em cima, todo mundo assim, se alegrão, para mim, Elohim, Adonai, Yavé, El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Nisi, Jeová Zafá, Jeová Shammá, Elohim, Adonai, Yavé, El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Nisi, Jeová Ravá, Jeová Jammá, Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, desdemido, marchando para a vitória, para a glória do nosso Deus, que tentou, que a minha você, dá valor, mas já Israel, pelo meio do mar, Jeová Napaus, vem quem mandou avançar, uma terra prometida, que manda leite, não, este é o som especial, que vai morar no céu, agora, com alegria, vamos celebrar, vamos bater pausa, vamos dar, aquele que venceu a morte, ressuscitou, Jesus Cristo, agora, e estamos lá em cima, todos, vamos, e estamos lá em cima, aí a dor, amém, ch integral, Lá vem o povo do Senhor, todo santo e vencedor Descobrido, marchando pra vitória Para a glória do nosso Deus redentor E a minha você, cavalo Marca isso na terra, pelo reino do ar Foi uma nova, hoje foi quem mandou avançar Uma terra prometida, que manda leite de mel E o amor especial, que vai morar no céu Agora é só a energia, vamos me enxergar Vamos fazer, nós vamos me enxergar Aquele que venceu a morte, ressuscitou Jesus que eu sou Você! Amém! Glória a Deus!